A esperança da prova, o que o Mendes vai, no portanto, mas o Barros-Cobarres vai pulado à traseira do 997, 233, que é o que o Norteim, e já temos a dar um toque do mesmo da frente. Portanto, José Barros já é 6º, ultrapassou Benita, e já é 5º, ultrapassou agora também o número 17, André Fernandes, e é o que está, neste momento, na terceira posição, já é, Barros, segundo, para o segundo, e o Bardo Rocha, mas José Barros já ali está a queimar os escapas do carro do Diogo Rocha, José Barros a se fornecer a segunda volta, 1.42.112, aí está o ataque, lança-se para a parábola do interior e é novamente terceiro. Barros recupera de 11º para 3º, em apenas 4 voltas, voltado à exibição de José Barros, aos comandos do Porsche 997 GT3, que é o número 22, Lidera. Top José Barros, aí está ele, mais outro dos pilotos em destaque, está de certeza muito satisfeito, a Luz Motorsport com 1.3 aqui nesta segunda corrida, e ainda para mais, com as vitórias nas classes Pro e IM. Música Música O que é isso?